Para nós dos NITs, esse marco legal vai permitir que nós realmente executemos a nossa função dentro da sociedade brasileira, convertendo essa enorme criação, pesquisa, artigos, que é feita hoje no Brasil, em alguma coisa que as empresas possam utilizar, as incubadoras, as cooperativas, de maneira que isso traga novos empregos, salário, condições melhores para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto